Música Nesta terça-feira, a Comissão de Orçamento recebeu informações sobre a situação financeira do Estado. A Subsecretaria Estadual do Tesouro apresentou o relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre de 2023, além da prestação de contas de 2022. A necessidade de pagamento do serviço da dívida com a União, a queda da arrecadação e o valor do barril de petróleo prejudicam a economia do Rio. O prejuízo do Estado do Rio é grande e aumentou devido à lei federal que determinou a aplicação da alíquota de ICMS pelo piso de 17% ou 18% para vários setores da economia. Além disso, os juros da dívida com o governo federal são muito altos, o que fez o Estado suspender, parar de pagar por um período. Após renegociar os valores, o governo do Estado retomou os pagamentos e mesmo assim, com a queda de arrecadação dos royalties de petróleo e de ICMS, a dificuldade do caixa segue muito grande. Isso é real, os números são reais e nessa audiência pública de hoje nós vimos uma responsabilidade muito grande do poder executivo, do governo do Estado do Rio de Janeiro, em admitir essas previsões de um futuro difícil, que vai exigir empenho de cada um de nós, vai exigir do parlamento, do poder legislativo, do poder executivo, enfim. E até mesmo de nós unirmos forças para conversarmos com a União, com o governo federal sobre a situação do regime fiscal, porque são os números que estão aí. Mas eu acho que a gente vai fazer o dever de casa direitinho para que as entregas de prestação de serviço por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro não seja comprometida. É difícil a gente pensar no não comprometimento, pelo que nos tem sido apresentado através dos números, um futuro onde a gente venha a ter garantido um serviço de qualidade e até a questão mínima da prestação desse serviço. Segundo o subsecretário estadual do Tesouro, Bruno Schettini, a dívida consolidada teve um acréscimo aliada à receita que foi reduzida. Grande parte desse montante tem garantia da União, mas o acréscimo aconteceu porque o Estado do Rio passou a pagar menos em um acordo com o governo federal, na chamada fração da dívida, e que mesmo assim tem trazido dificuldades financeiras para o Rio. A gente vai ter que conversar, vai ter que dialogar, vai ter que ter bastante lucidez para, como já falei anteriormente, os enfrentamentos futuros. Há ver, mas eu acho que a gente conta com uma equipe por parte do governo do Estado muito competente para isso, e uma disposição muito grande da Assembleia Legislativa para que componha aí essa força-tarefa, que busque, como já falado, mitigar toda a situação, toda a negatividade que possa haver no futuro. Um outro assunto que chamou a atenção na reunião é o fato do Estado do Rio não estar cumprindo a lei federal que determina que os royalties do petróleo sejam repassados para a educação e a saúde. O Supremo Tribunal Federal já foi acionado pela Procuradoria-Geral do Estado. A lei prevê a destinação de 75% dos royalties e participações especiais da exploração contratual dos poços de petróleo para a educação e 25% para a saúde dos contratos assinados a partir de 2012. Praticamente foi a lei feita pela ex-presidente Dilma em relação aos poços do pré-salvo. E hoje o Estado do Rio de Janeiro discute se aplica ou não essa lei. O Tribunal de Contas do Estado entendeu que é uma ressalva, mas que é regular em relação ao Estado e grande parte desses recursos são destinados ao custeio da Previdência Social. O ponto é que o governo federal edita uma lei que mexe na forma do Estado decidir como gastar o seu recurso. Isso fere frontalmente o Pacto Federativo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que no Estado do Rio de Janeiro nós temos uma estrutura que direciona a maior parte dos recursos de royalties e participações especiais para o financiamento da Previdência. E quando você cria um novo mecanismo de que para novos contratos esse recurso será utilizado para outra coisa, na verdade você impacta o status quo. Por quê? Porque mesmo os contratos vigentes, eles são aditivados, eles são repactuados por determinadas flutuações lá num poço específico, etc. Então você tem um contrato antigo que estava financiando o Rio Previdência. Ao ser aditivado, ele migra para uma metodologia nova. Também foi apresentada na comissão a prestação de contas do exercício de 2022, que foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. Fato que não acontecia há muito tempo, mas o assunto não teve unanimidade na reunião. Nós temos até 31 de dezembro desse ano para votar as contas em plenário. E por que eu digo que a gente está sendo rápido demais? Porque tem dois grandes escândalos ainda em apuração no Tribunal de Contas e no Ministério Público Estadual, que são os escândalos da CEPERJ e da UERJ, em tempo hábil. O Ministério Público Eleitoral fez uma representação em relação ao governador no Tribunal Regional Eleitoral, que ainda não está julgado. Então, subjude-se nesse sentido. Então, eu não estou votando o contrário nem a favor. A minha posição é de abstenção até que esses fatos sejam elucidados. O Estado do Rio de Janeiro tem um histórico de ter passado vários anos com irregularidades sendo identificadas. Essas irregularidades, elas traziam a impossibilidade do Tribunal de Contas emitir um parecer positivo, recomendando a aprovação das contas. Mas, com o governador Cláudio Castro, a gente observa uma mudança. O deputado Luiz Paulo citou a situação de que a gente não deve festejar o fato de ser aprovado, mas existe, obviamente, um efeito comparativo. O Estado vem de uma sequência de anos sem aprovação. E nós não simplesmente migramos para uma aprovação de contas sem irregularidades. Nós estamos hoje com contas sem impropriedades. Ou seja, é uma coisa também que, se você observar 10 anos para trás, tirando o ano passado, que também é do governo Cláudio Castro, você não teve um cenário similar.